Salve pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Primeiro lugar, agradecer pelo janeiro expressivíssimo em número de inscritos, em tudo que a gente apresentou do nosso conteúdo inédito, das nossas lives, dos nossos vídeos. Muito obrigado a todo mundo. Pelo retorno, então não deixem de dar o seu like nesse conteúdo também, ativar as notificações, se inscrever no canal, que é sempre importante, e primeiramente e principalmente ajudar o A Mil Por Hora a crescer, a poder investir mais. Então inscrevam-se no Clube de Membros, mandem o seu Valeu Demais, um superchat, um pix. A gente agradece muito para que a gente possa oferecer mais e mais conteúdo de relevância dentro do Esporte a Motor. E olha, fevereiro está começando, mas janeiro terminou com uma história daquelas bem escabrosas, bem escabrosas. E eu falava em rede social, que eu havia virado no Giraia para tratar desse assunto que me incomodou muito e movimentou demais as redes sociais nessa quarta-feira, que foi a história da negativa da Fórmula 1 em contar com a Andretti a partir do regulamento técnico de 2026, quando a nova fase da Fórmula 1 entra em vigor, a nova parte técnica, os novos carros, enfim. A Andretti foi simplesmente limada do esquema. E a argumentação dos donos do espetáculo foi a mais patética, a mais pavorosa possível. E uma falta de respeito com o sobrenome que, se o Michael não foi aquilo tudo que se esperava dele na Fórmula 1 por circunstâncias, gente, o Mário, inegavelmente, tem um passado e um histórico que não dá para ser descartado. Ele é o último piloto dos Estados Unidos campeão mundial de Fórmula 1, isso foi em 78. Não foi ontem, foi há 46 anos, há praticamente 46 anos, porque ele ganhou o Campeonato Mundial em setembro de 78. E foi também o último piloto de seu país a vencer na Fórmula 1. E o piloto, com um passado enorme, com títulos na USAC, títulos na Fórmula Indy, na kart, com vitória na Indy 500, com vitória nas 500 milhas de Daytona, que ganhou as 12 horas de Sebring, que quase venceu as 24 horas do Le Mans, que teve 12 vitórias no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Aí a Liberty Media me mete essa de que a Andretti não agregaria valor à Fórmula 1. Tá certo. A Andretti não agrega valor à Fórmula 1, não. Tá bom. Então, puxadinhos da Red Bull e da Ferrari agregam. Dini Haas agrega valor. Tá, andando no fim do pelotão. Beleza. Visa Cash App RB agrega valor. A Minardi agregava mais valor à Fórmula 1, gente. Para! Para! A Williams, que hoje é sombra do que já foi, que hoje é administrada por um grupo capitalista, o Dorilton, um grupo de investimentos, ela agrega valor à Fórmula 1? Uma equipe cujo nome está associado a um criptocassino antes de mudar para a Audi. Agrega valor? Uma marca tradicional, comprada por um bilionário fanfarrão, que faz da equipe dele um brinquedinho para o filho. Agrega valor? Então, gente, eu já coloquei metade do grid. Haas, Williams, a Racing Bulls, a futura, Racing Bulls, antiga Alfa Tauri, Aston Martin e Haas. Qual o valor real que essas cinco agregam? Qual o valor da Alpine hoje agregado à Fórmula 1? Quem sobra? Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren. McLaren e Ferrari pela tradição enorme. Mercedes pelos títulos, pela dinastia recém-conquistada. Red Bull, Eden, por duas vezes. Vettel e Verstappen. Então, a Fórmula 1 hoje, ela se resume a ser um clube do bolinha. Porque quando a Ferrari detém a força sobre a Haas, e a Haas faz muita coisa dentro de Fiorano, ou de Maranello, ou o que quer que seja, tudo associado à Ferrari, politicamente a Haas já é atrelada a uma equipe. E talvez o único valor que a Haas tenha agregado sejam os fanfarronícios do Gunther Steiner em Drive to Survive, e agora o Gunther Steiner saiu, que sentido terá a Haas em DTS futuramente? Que, aliás, está um saco. Drive to Survive, a última temporada foi horrorosa, e eu nem estou assim no entusiasmo de ver. Estou querendo voltar a assinar a Netflix por causa do Full Speed, que é o documentário da NASCAR. Aí é outro papo. E uma categoria que eu gosto muito, que eu não me envolvo tanto, mas eu gostei muito de fazer, tanto no Sport TV quanto no Fox Sports, e faria de novo, porque eu sou profissional. Com relação a Racing Bulls, que é o puxadinho da Red Bull, e agora com elas próximas, certamente elas vão tentar compartilhar menos tecnologia, mesmo próximas, elas vão tentar compartilhar menos tecnologia do que já aconteceu no passado, muito embora o propulsor, pelo menos até 25, seja o mesmo. É possível que em 26, a Racing Bulls também use o motor Ford no novo regulamento. Então, só o fato disso já ter sido elencado, de eu ter falado 50% do grid, hoje sem a menor importância do que diz respeito do que diz respeito a tradição, do que diz respeito a resultado, do que diz respeito a performance, você subestimar as aspirações da Andretti e reduzi-las a pó causa um espanto, nojo nas pessoas e desilusão e desapontamento. porque quando você imagina a Fórmula 1 de outros anos, equipe surgindo vindas de categorias menores, como aconteceu com a Colônia, como aconteceu com a Dallara, com a Scuderia Itália que usava os modelos Dallara, como aconteceu com o Gerlard Rousse que tinha expertise de quem tinha sido chefe de equipe da Renault, de quem trabalhara na Ligier, a Jordan para a Sitaq, a Jordan hoje virou a Aston Martin, a gênese da Jordan, a gênese da Aston Martin passa primeiro pela Jordan, fora outras equipes, a GS, tantas outras marcas pequenas ou não, ou médias, que existiram durante um certo período da Fórmula 1 e a Válvula 1 recebia muito bem essas equipes. a gente sabia que poderiam fracassar ou não por falta de grana, principalmente, porque a competição é grande e os orçamentos de equipes pequenas nunca se comparam ao investimento de times que tinham por trás o apoio de companhias tabaqueiras, caso da McLaren, caso da Ferrari, a própria Williams também com a Hotmans nos anos 1990 e equipes que foram tradicionais acabaram, como a Brabham, como a Tihel, Lotus e por aí vai. Mas não receber a Andretti que tem, bem ou mal, braços no Rally Cross, no Xtreme E, no V8, no Supercar Series australiano, tem parceria com a United Autosports, tem parceria com a Wayne Taylor no Endurance no IMSA Sports Car Championship. Tem equipe na Fórmula E e tem equipe na Indy. Sete categorias, no mínimo, a Andretti está envolvida. Certamente teria, como já demonstrou, ter capacidade para estar numa oitava competição ou numa nona, se fosse necessário, ter uma estrutura sozinha no Fiauque ou no próprio IMSA, como a equipe da Alpine, que cogitou fazer uma parceria com o Andretti também dos Estados Unidos. Por outra marca do grupo Renault, talvez a Nissan, que tem o mercado mais forte nos estates. Mas, as argumentações foram fracas. Principalmente essa questão do não agregar valor ou achar que a equipe não seja competitiva. Gente, que equipe consegue hoje ser competitiva? a Haas é competitiva. O melhor resultado da Haas foi um quarto lugar. Pódio, ela não conquistou. Há dois, três anos atrás, ela é a pior equipe do grid e repetiu isso em 2023. A Andretti minimamente superaria das cinco equipes que eu falei, quatro. Williams, Stake, Sauber, a Haas e a Racing Bulls. porque tem capacidade para isso. Dependendo de quem contratasse para vir para um grid que aumentaria em mais dois carros, passaria para 22, Andretti seria uma candidata potencial a andar no meio do pelotão. Com frequência. Melhor que essas quatro que eu falei. E não importa se não ganhar corridas no primeiro ano. Ninguém está achando que vai ganhar no primeiro ano. se balela, conversa para boi dormir. E é engraçado que um grupo estadunidense de origem estadunidense que é o Liberty Media, hoje dono da parte comercial da Fórmula 1, ponha para escanteio um sobrenome pesado dos Estados Unidos num país hoje com três provas no calendário. para que o pessoal então vai para Austin, para Miami e para Las Vegas para o Logan Sargent. Acho que o peso do sobrenome Andretti com certeza é maior do que um Logan Sargent com todo o respeito ao Logan Sargent. A Fórmula 1 acha que não precisa da Andretti e acho até que a Andretti também não precisa da Fórmula 1. mas os termos como estão sendo colocados eu acho que depõem contra o Liberty Media e principalmente a postura do Stefano Domenicali. Stefano Domenicali foi um mau gestor na Ferrari. Foi um mau gestor. Todo mundo fala do Matiati, todo mundo fala do Maurício Arrivabene, todo mundo fala do Binotto porque são os fracassos recentes mas o Domenicali pegou a estrutura que o Jean Toddy deixou e depois que o Raikkonen ganhou o campeonato o que a Ferrari conquistou em termos de Mundial de Pilotos? Mais nada. Vieram os sucessores dele o Casino continuou. Está o Vasser que pode melhorar as coisas a qualquer hora. Nunca se sabe o que pode acontecer com a Ferrari. Mas eu acho que a Ferrari por exemplo funciona melhor sob administrações não italianas. e provou isso com o Todd e pode provar isso com o Frederico Vassero. Mas Domenicali muita gente ah Domenicali blá 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 gente esquece foi um mal o Team Principal da Ferrari e é um péssimo executivo na frente do Liberty Media só quer saber de inchar o calendário só quer saber de meter pista de rua só quer saber de sprint race uma chatice atrás da outra e aí quando chega a hora de trazer uma décima primeira equipe para a Fórmula 1 a Andretti não agrega valor à Fórmula 1 menos né gente muito menos muito menos Domenicali e aí a FIA que em primeiro momento se mostrou favorável a entrada dessa nova equipe que colocou que a Andretti viria cedo ou tarde ela chegaria havia a previsão para 26 poderia ser Andretti com a Cadillac evidentemente a parceria mas com motores Renault motores Alpine e aí a dona FIA seu Mohamed Ben Sulaim faz um comunicado também totalmente desdentado totalmente sem graça totalmente descabido totalmente sem nenhum argumento plausível para que a gente chegue e pense nossa que legal não ela até fala podemos negociar mas a partir do momento em que a condição seria Andretti só entrar em 28 e com a GM fazendo um power plant dentro do novo regulamento para né pessoal para para restam três saídas uma Andretti desistir da Fórmula 1 botar o rabo entre as pernas e amargar essa desilusão e esse desapontamento que o próprio Mário Andretti 83 anos de idade faz 84 e 28 de fevereiro um campeão do mundo com lucidez com sanidade que merecia respeito um campeão do mundo dizer estou revoltado estou desapontado e tem que estar acredito que o Michael também esteja não se pronunciou tanto quanto o pai mas não duvido que não esteja desapontado ponto número 1 Andretti desistir da Fórmula 1 ponto número 2 a própria Fórmula 1 desistir da Andretti e 3 o que seria grave Andretti e General Motors enfiar em goela abaixo do Liberty Media e da FIA um processo na justiça para que se cumpra a palavra o problema é que no automobilismo nem todo mundo cumpre a palavra empenhada esse é um problema sério do esporte motor e não à toa a Fórmula 1 já foi ter lidado no passado de The Piranha Club e hoje ela está mais para clube do bolinha está mais para franchise para cartel ou qualquer coisa que o valha repito a pergunta que eu fiz alguns minutos nesse vídeo qual é o valor que agregam Haas Williams Aston Martin Racing Bulls e Sauber considerando o envolvimento das 5 com fundos de investimento com criptocassinos puxadinhos de Red Bull puxadinhos de Ferrari e uma equipe que serve para o filhinho do dono brincar essa argumentação de que a Haas agrega mais valor que a Ferrari que a Andretti é piada é piada piada e de muito mau gosto de muito mau gosto a Fórmula 1 não precisava fazer isso a Andretti não precisava passar por isso nós não precisávamos ter que ficar aqui discutindo isso é algo que poderia muito bem ser resolvido se houvesse diálogo mas como existe uma batalha de egos entre o Liberty Media e a FIA a Andretti ficou no meio dessa batalha e ela está sofrendo as consequências dessa batalha e basicamente quem perde é a própria Fórmula 1 a Andretti acho que não perde não porque ganhou invisibilidade ganhou em apoio da mídia especialmente nos Estados Unidos e óbvio as comparações começaram a ser feitas sobre a Indy em comparação com a 1 que é uma categoria que realmente tem uma imprevisibilidade maior do que tem a Fórmula 1 hoje o EEC pelo envolvimento de construtores muito maior do que na Fórmula 1 isso é um fato e contra fatos não há argumentos mesma coisa com relação ao Sport Car ao Indy é uma indurança em si a própria Fórmula E também suscitou no momento uma discussão de quem seria mais atrativa para as montadoras do que em relação a qualquer outra categoria ela chegou a ser mais atrativa até do que a Fórmula 1 a Fórmula 1 conseguiu ter o mérito de atrair o grupo Volkswagen e poderia ter tido a Porsche também mas ela se transformar nesse cartel vergonhoso para pôr Andretti a escanteio eu não posso concordar você que está me assistindo e pode dizer de onde está me assistindo não pode concordar também e se quiser concordar com a FIA esteja à vontade ou com o Liberty Media esteja à vontade mas dê a sua opinião Andretti agregaria mais valor do que essas outras escuderias eu tenho certeza que sim do meu lado de quem acompanha automobilismo há 46 anos quem está na mídia a 20 com certeza um sobrenome Andretti ainda tem um peso muito grande mas é uma pena que no mundo de hoje se invalide o velho se invalide o antigo quer dizer não presta a palavra de quem tem 83 anos de idade foi campeão mundial de Fórmula 1 não né que pena que pena que pena que faltou respeito com o sobrenome Andretti mas faz parte a vida segue o automobilismo também tem essas vicissitudes tem essas nuances e tem essas páginas tristes e ontem 31 de janeiro quarta-feira a Fórmula 1 resolveu escrever uma página tristíssima de sua história ao chutar pra escanteio um sobrenome de tanto peso dentro do automobilismo que se eu sou o Mário eu estaria envergonhado com tudo que aconteceu e não sem razão não sem razão bom fevereiro tá só começando né aguardem porque a gente vai ter TBT inédito ainda nessa quinta-feira sexta-feira tem Minis com História e vamos falar do lançamento do livery do carro da raspa 2024 mas é tanto assunto que tá rolando por aí tanto assunto que até essa história de carros novos da Fórmula 1 está ficando em segundo plano um abraço gente até a próxima a gente se vê aqui a mil por hora tchau tchau